Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Temos um aí, infelizmente, não dá pra deixar de citar, né, que tá se apresentando como um novo outsider aí, tem causado... Eu confesso que eu tenho... Eu vejo muita gente e alguns tratando ele como trataram o Bolsonaro lá atrás. O Marçal? Como um meme, como um... Ah, esse cara aí não... E assim, eu já vi vários carros, cara, hoje mesmo vindo pra cá, eu tava no trânsito, o cara com o carro na minha frente com um M, faz o M. E aí hoje, inclusive, a Taba Tamaral soltou uma peça ali na campanha dela, muito impactante também da relação dele com o crime organizado. Você também... Mais propriamente com o primeiro comando da capital, PCC, pra deixar claro. Ele te ameaçou de processo também essa semana. Ele de bandido, porque eu fiz um vídeo que mostrava as relações dele com o crime, com o PCC. Eu não fiz nada de mais, eu só fiz um compilado das notícias que saíram na imprensa sobre as relações dele, as diferentes samificações do crime. Ele disse que iria me processar por ter feito isso, depois ele apagou. Não sei o motivo, se arrependeu, sei lá. Mas é isso, assim, eu penso como você, assim. Como você vê esse fenômeno desse combo de coach com igreja, com marketing digital e tal? É um negócio que, inclusive, tá rachando o bolsonarismo no Brasil também. Você vê como uma ameaça também? É uma nova extrema direita que pode surgir aí? Como que você avalia? Eu não subestimo, nunca subestimei, assim. Eu acho que ele aposta na figura do outsider. Bom, a Argentina elegeu o Milley. Sim. Então não tem necessariamente um espanto. Isso é muito recente, isso pode acontecer. E olha que a Argentina é um país, assim, de muita tradição de luta, de movimento social e tal. Mas que elegeu uma coisa completamente bizarra. E o Marçal é um tipo de Milley aqui no Brasil, né? Até quando analistas avaliavam o nosso, o Milley ainda mais esquisito ou pior que o Bolsonaro em alguns aspectos. Isso pode aparecer. E eu acho que é um erro nosso, assim, na esquerda, achar que combater esse tipo de figura é a gente parecer menos a gente mesmo e parecer mais uma política tradicional palatável. Eu acho que é nisso que eles crescem. Então ele, até agora, ele é o outsider da campanha. Ele é a novidade, ele é o diferente. E isso acaba entrando com força na cabeça de muita gente, com certeza. Eu vi uma análise de que ele, inclusive, tá ganhando muitos votos de jovens periféricos do rap, né? Das batalhas de rima, do funk. Claro que as empresas que patrocinam o funk no Brasil tem um papel nisso, né? Que estão na campanha dele. Então isso acaba influenciando também os seguidores. Mas eu acho que limitar isso é um pouco de, assim, frieza, cegueira um pouco na análise, sabe? O Marçal, ele lida com elementos de o cara que venceu na vida. É tudo picaretagem, é tudo mentira. O cara é um bandido. Ficou rico porque deu golpe em velhinho, mandando clicar em e-mail que, na verdade, roubava as contas, né? Os dados do banco. Relação horrorosa com o PCC e tudo mais. Mas ele vende essa ideia de que é o cara que venceu na vida. É o dono de si mesmo, que veio de baixo e virou bilionário. E as pessoas, elas falam, pô, eu tenho uma vida fodida, uma cidade fodida. A política não me representa. Quem sabe esse cara aí não possa ser uma boa. Ou mesmo é um cara que xinga, que manda tudo na merda. Então por que não? Eu acho que, assim, quem sonhou pra dizer a minha opinião, né? Também nunca testei isso. Mas eu acho que pra combater esse tipo de coisa, é a gente falar muito a verdade, assim, pra população. No sentido de, primeiro, desmascará-lo. Não dá, acho que demorou pra vídeos do começo da Tabata, o que eu fiz, ou outros aparecerem com mais força. Esse cara precisa ser desmascarado. Porque se o principal tema que preocupa a população de São Paulo, como diz as pesquisas, é a segurança pública, as pessoas podem eleger um bandido, ele vai fortalecer o PCC na cidade de São Paulo. Ele não vai melhorar a situação do povo. Você que se preocupa com o seu filho, que vai pra escola à noite, porque no trajeto ele pode sofrer uma violência e pode, esse cara tem relação com quem também é responsável por isso. Mas também acho que nas ideias, assim, a cidade de São Paulo, ela é muito trágica, ela é muito desigual, ela é muito violenta, porque tem verdadeiras máfias que controlam os ônibus, controlam as organizações sociais que estão na saúde, porque são os mesmos de sempre que estão na Câmara Municipal, arrancando o dinheiro do povo sem nem saber o que tá acontecendo. Acho que é isso, não medir palavra, é ser menos marqueteiro e mais, mais fogo no pavio mesmo, sabe? Pelo menos é assim que eu acredito, é assim que eu costumo fazer política. Você acha que uma alternativa estratégica, porque ele tá bagunçando o debate, tá transformando o debate num grande palco de corte pras suas próprias redes sociais, de barbárie, de insinuações. O debate de segunda, a Tabata fez várias perguntas pra ele, eu respondo no Instagram, eu vou responder lá no Instagram. Tipo, caraca, velho, como que deixou isso? Não, exatamente, é uma coisa inacreditável. E aí eu fico pensando, é estrategicamente interessante, seria estrategicamente interessante se a esquerda descesse no nível desse cara no sentido de jogar o jogo dele, de linguagem, eu quero dizer. De tipo assim, fazer uma coisa do mesmo nível, com essa mesma acidez, pra tentar atingir também, porque me parece que assim, esse se tornou o jogo. Aquele debate antigo, de ideias que você ia ter, eu me lembro dos grandes debates lá do Orestes Quers, que é lá, comentando, falando, ah, porque São Paulo, não sei o quê. Caloniador. Caloniador. Manipulador. Mentira. Exato. É muito bom. Então assim, isso acabou. Acabou. É uma outra linguagem. E eu fico vendo, tipo assim, a galera tentando ter um debate civilizado, achando que vai ter, e toda vez perdendo a caída de braço pra esse tipo de linguagem de barbárie que faz o cara, vi a pesquisa ontem, o cara cresceu, o cara já é o segundo colocado aqui em São Paulo. É. Como que a gente tem que fazer pra combater isso, além de falar a verdade? Não tem que mudar a linguagem também? Eu concordo totalmente com vocês. Acho que tem que. Esses debates que vocês citaram, primeiro que não tinha a internet, e era num momento muito recente da redemocratização do Brasil. A política era outro, mesmo o nível de participação, de engajamento, de conhecimento, do debate na mesa das casas, era de outra forma, né? As pessoas tinham acabado de sair de um processo de repressão, de ditadura. E a rede social, a internet, né, zap, tudo isso, ela tornou a política mais cotidiana, as pessoas têm muitas opiniões, muitas certezas, que são formadas de outra forma. Então apostar na mesma linguagem e achar que, por exemplo, ah não, eu vi isso esses dias, de pessoas tão experientes na política. Não, vai começar a tempo de TV e aí vai mudar. Qual que é a relevância? Eu acho que é importante. Que bom que tem tempo de TV, tarará, muita gente assiste televisão. Mas hoje é isso que define o tempo de televisão que a pessoa tem? Se fosse isso, o Bolsonaro não teria ganho em 2018, né? É isso, o Bolsonaro ganhou com o menor tempo. Exatamente. Se fosse isso, o Boulos não teria sido o federal mais votado na última eleição. Porque o espaço do pessoal na televisão é desse tamanzinho também. Então tem alguma coisa equivocada nessa análise tradicional de política, que pensa numa forma anterior à crise profunda que a gente viveu nos últimos anos. Junho de 2013 abriu um novo período no Brasil, né? Não sei qual é a idade das pessoas que nos assistem. Se eu falo de junho de 2013, eu vou, sei lá, fazer alguns debates, palestras. Não, não, mas aqui é um público, a maioria é mais velha. De pessoas que viveram, né? Que viveram. Em 2013 abriu uma nova janela no país em que a política se faz a quente, se faz nas ruas, a esquerda e a direita. Então não dá pra achar que responder naquela mesma caixinha vai resolver a vida. Por isso que eu acho que a esquerda que mais se apresenta de forma integral, sem medo de parecer radical, sem medo de parecer que tá falando demais, é a mais bem sucedida. Sei lá, agora a gente viu na França, por exemplo. Na França a extrema-direita tava muito bem, a aposta é que teria uma maioria, né, nas eleições francesas. E houve uma surpresa em que as candidaturas mais à esquerda, na verdade, ganharam, né, o processo eleitoral. Claro, ali também teve um processo de convulsão social recente. A luta contra a reforma da Previdência, isso explica também. Mas que bom que lá eles não tiveram medo de defender a causa palestina e tantos temas que podem parecer polêmicos. Porque com isso também abriram espaço. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem pessoas, tem políticos, tem parlamentares, tem setores que apostam mais nesse tipo de intervenção, de leitura sobre a política brasileira. Eu me vejo entre esses, assim. Eu sei que a gente ainda é minoritário mesmo dentro da esquerda, mas esse debate precisa ser feito, essa provocação, acho que ela precisa ser feita, principalmente a quente. Agora a gente tá num processo eleitoral, as cartas estão na mesa, qual é a saída que a gente vai expandir? E aí